Eu olho pro sino e o corpo dá sinal, que tal? Eu olho pro sino e o corpo dá sinal Quem sabe a gente se encontra depois Uma ficadinha só Nós dois, imagina eu e você dando os amassos no carro Depois a gente sobe lá pro quarto Trancado, a gente soa pra valer Corre pro chuveiro e deixa acontecer Te pego de jeito, ó, ó, nego chuveiro, ó, ó Você fica toda molhadinha, ó, ó Te pego de jeito, ó, ó, nego chuveiro E você fica toda molhadinha, ó Sobe, ó, ó, te pego de jeito, ó, ó Liga o chuveiro, ó, ó, você fica toda molhadinha, ó, ó Te pego de jeito, liga o chuveiro E você fica toda molhadinha, sobe, ó Te pego de jeito, ó, ó, liga o chuveiro E você fica toda molhadinha, ó, 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 ó Ei, teste Sente a batida do PPA Esqueceu do ex, tá ali, milena e solta, ela só quer É boca, 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 boca Esqueceu do ex, agora tá em outra, ela só quer Alô, solteira, não faz barulho aí Ela tá doida, 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 doida E doida pra beijar na boca É boca, é boca, boca Ela tá doida, 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 doida E doida pra beijar na boca Boca, boca Ela tá doida, doida, doida E doida pra beijar na boca E boca Ela tá doida, 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 doida E doida pra beijar na boca Boca e boca Vem, 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 vem Alô, Cuiabá Que energia gostosa Obrigado, gente Obrigado mesmo